Tentando me achar num mundo onde vários se sentem perdidos Pode parecer até que não, mas por isso ultimamente eu ligo Certo que aquela oração da minha voz que me mantém vivo Sigo na minha contenção, faço o melhor do que eu consigo Eu nem sei mais quem é meu amigo, conto nos dedos inimigos Ela me liga na madruga qualquer, pergunto o que houve comigo Resposta pra isso nem eu sei qual é, meio escuro eu só sigo Se esses bicos não saem do meu pé, não vai ser pouco, tá fudido Essa mesa não desce, tá entendendo nada, e cês querem saber sobre mim Ela não me esquece, quero ela pelada, e que essa noite não tenha fim Tô com algumas drogas no meu jeans, vou mais insana do que skin Misturando remis e colim Tentando remis e colim